É, a nossa produção acompanhou as coelhinhas da Playboy por uma semana e descobrimos segredos inéditos delas. São as 5 coisas que coelhinhas da Playboy fazem e você não sabia. 5 coisas que as coelhinhas da Playboy fazem e você não sabia. Você sabia que as coelhinhas da Playboy vendem a revista de porta em porta? Bom dia. Você teria 5 minutinhos para ver as fotos da revista Playboy? Não, não, obrigada. Desculpa, tá? Você sabia que as coelhinhas da Playboy ajudam a combater focos de dengue? Você sabia que as coelhinhas da Playboy trabalham em uma oficina mecânica na parte da manhã? Aí, meninas. Dia 3, ó, o carro tem que ser entregue. Ih, essas aí estão de corpinho mole, deixa elas pra lá. E que trabalham como roteiristas de filmes do Leandro Rassum durante a tarde? Então, se a gente fizesse um filme com o Leandro Rassum, ganha um monte de dinheiro. Só que dessa vez, ele perde tudo. Nossa, que engraçado, pela terceira vez. Muito bom. Você sabia que pra relaxar nos fins de semana, elas participam de torneios de Magic? Então, eu ataco com essa criatura, dou o crescimento desenfreado. 3 com 3, 6. Você tem 5 de vida, perdeu! Você é bobo, hein? Falei com a paixão binotauro, rapaz. Ah, pô! Merdo! Merdo! Obrigado.